Brasil, Deus ouviu o vosso clamor e o vosso choro. Deus ouviu o seu clamor e o seu crio. Bolsonaro será salvo por Cristo e ninguém... Olá meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Deus abençoe a todos os nossos inscritos e Deus abençoe aqueles que estão chegando para poder ativar o sininho de notificação, compartilhar, comentar, porque o YouTube está dando alguma parrada nos vídeos e nós precisamos da sua ajuda. Quando você comenta, dá o teu like, compartilha, você ajuda a forçar o logaritmo e mandar para outras pessoas. E com isso o nome do Senhor será glorificado, sem perda de tempo. Eu quero aqui falar algo de dois homens africanos e, se você não concordar, eu respeito perfeitamente. Mas por favor, tenha educação nos comentários, porque eu estou te respeitando. E eu vou dar os créditos ao canal, é um canal abençoado, é um canal que tem sido bênção para as nossas vidas. E eu vou dar os créditos a esse canal, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, Cristão de Opinião. Vem trazendo várias matérias para que as pessoas dêem a sua opinião. E é um canal abençoado. E vou deixar os créditos aqui ao canal Cristão de Opinião, tá bom? O profeta, até mesmo, MB Samuel, ele deixa claro que o ex-presidente não será preso. Ele deixa claro. E também o profeta Nataniel, ele há um ano atrás, ele deixou claro que agora, para esse ano, no mês 6 e no mês 7, o Brasil estaria passando por algumas dificuldades na parte econômica. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Então assista o vídeo, veja o que eles falam e depois você tem total liberdade de aqui nos comentários deixar a sua opinião. Mas eu peço, eu trato com educação, tem educação, mesmo se acaso você não concordar, tem educação, tá bom? Porque não quer dizer que é para aceitar. Esse canal traz o que estão falando para que você dê a sua opinião. Bom, se você quer uma renda extra a mais no teu orçamento, de 100 a 600 reais em 24 horas, serviço honesto. E vai precisar do teu celular, do teu tempo e da tua internet. Entre no primeiro link dos comentários fixado, lá no primeiro comentário. Chame a irmã Ana Garcia, ela tem uma mentoria que ela te dá o caminho das pedras para que você possa até mesmo ser abençoado. Porque quem não precisa de uma renda a mais para pagar uma dívida, comprar alguma coisa, ajudar no orçamento em casa, o não você já tem. Procure o sim. Se acaso você vê que não é válido, amém. Mas entre no link aqui fixado, no primeiro comentário, que você vai falar com a irmã Ana Garcia e ela vai te explicar. E eu tenho certeza que como tem sido bênção para algumas pessoas, vai ser bênção para você. Preste bem atenção o que o profeta E.M. Samuel e também Nataniel deixou falado há um ano atrás. E agora, esse profeta Samuel, E.M. Samuel, ele está deixando claro o que não vai acontecer com o ex-presidente. Preste bem atenção. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus tem usado os seus profetas para entregar tremendas profecias para a nação brasileira. Brasil. Brasil. Deus ouviu o vosso clamor e o vosso choro. Deus ouviu o vosso clamor e o vosso choro. Bolsonaro será salvo por Cristo e ninguém vai o colocar por trás das barras. Bolsonaro está a ser salvo por Cristo e ninguém vai o colocar por trás das barras. Deus disse que chegou o momento da paz e da consolação na vossa nação. Deus disse que chegou o momento da paz e da consolação na vossa nação. Os próximos meses serão meses de paz para vocês. Os próximos meses serão meses de paz para vocês. Pelejaram demais, o tempo da peleja chegou ao fim. Você chorou e o momento de Cristo chegou ao fim. Eu profetizei sobre as eleições do Brasil. Falei de muitas coisas que estão acontecendo. Deus me pediu para vir falar novamente com o povo brasileiro. Para dizer que ele está a ouvir as vossas lágrimas. Nesse próximo mês, vai entrar, vai querer entrar uma nova saga de instabilidade no país. Estava numa visão antes de ontem, eu vi o Bolsonaro, muita gente ali pugnar políticas. Sai fora, faz um discurso. E eu o vi, era como se fosse num lugar aberto. Ele sentado com um papel, tinha pessoas ao lado dele, mas estava um pouquinho distante. Ele estava como sozinho, centrado. Depois de vir, outras pessoas vieram. E como se fosse que ele estava a dar um comício. Que vamos parar com isso que estamos a fazer. Meus eleitor, não fazem isso, não fazem aquilo. Bolsonaro, cuidado com esse discurso. Esse discurso vai te colocar num buraco. É um plano que estão a fazer contra você. Seja sábio com o discurso que você vai tirar. Eu vi, nesse mês aqui, no próximo, um desses dois, ele a sair para tentar calmar. Não comete esse erro. Tem algumas frases que estão lá. Antes de você falar naquele papel, retifica aquelas frases. Será a tua queda total. Hoje, Deus me disse para dizer ao Bolsonaro. Retira a raiva. Estás muito nervoso. Tira a raiva. Perder não é morrer. Perder não é morrer. Deus disse para dizer ao povo brasileiro. Que ele está a ouvir a vossa lágrima e a vossa reclamação. Mas não se esqueça. Eu vi o Bolsonaro vir, dar um discurso para calmar o povo. Bolsonaro, naquele discurso tem quatro palavras que você não pode falar. Se você falar, vocês vão se lembrar disso. Eu vi o Bolsonaro a ser dado uma procuração para lhe prenderem. Mas oramos a Deus que haja paz no Brasil, que haja estabilidade no Brasil, no nome de Jesus. Um ano antes, o profeta Nathaniel Litsuri, de Moçambique, África, foi usado tremendamente por Deus para avisar a nação brasileira que a partir dos meses de junho e julho, um novo regime se levantará no Brasil, pois decisões no campo político vai afetar drasticamente a economia deste país. Brasil, escuta-me Brasil, vamos passar por um momento muito difícil agora, porque um novo regime estará se levantando sobre vocês. É por esse motivo que vocês devem pessoas sérias na vossa vida de oração. Nós precisamos orar para que a intervenção divina de Deus esteja na vossa nação. Porque existem momentos difíceis em que vocês vão passar por eles. Há um momento conturbado por causa daquilo que a vossa política vai se tornar. A vossa política vai se tornar uma autêntica ditadura. Nós vamos orar para que a mão de Deus esteja sobre a vossa vida. Porque momentos, tempos conturbados estão a surgir para vocês. Mas que a tua fé não desfaleça. Brasil, Deus te abençoe. Nós queremos orar por vocês, estamos a orar por vocês, para que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Não percam a fé. Algumas coisas que nós passamos por elas, é por resultado da nossa desobediência. Deus irá intervir na vossa nação. Por causa do justo, Deus irá intervir. Tenha certeza que você é um dos justos. Se você é um dos justos, por tua causa, Deus trará uma grande bênção na vossa nação. Que Deus vos abençoe grandemente. Que a mão de Deus esteja na vossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Shalom. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Você concorda ou você não concorda? Você acha que é verdade? Você acha que não é verdade? Nós sabemos que nós temos que entrar em oração. E o que for de Deus vai prevalecer. Tá bom? Então, esse canal vem trazendo o que as pessoas estão falando. Tá bom? E Deus te abençoe. Se você puder ser um parceiro do nosso ministério, como o canal não está, a plataforma não está entregando os conteúdos, nós precisamos de parceiros. Eu já tenho alguns parceiros, os semeadores da Boa Semente, uma vez por mês. Eles plantam no meu ministério. São parceiros no meu ministério. A mesma bênção que é pra mim, será pra você. E tudo é revertido aqui para o canal. Se você crer, amém. Tem pessoas que acham que não. Eu tenho o meu ordenado, eu tenho o meu salário. O que nós temos de parceiros é revertido para o canal e consagrado a Deus. Precisamos de um outro monitor. E agora nós estamos aí precisando de parceiros. Se você puder, o WhatsApp está aqui embaixo. Tá bom? E Deus te abençoe. Deixe o teu like. Deixe o teu joinha. Se você não concorda, pode deixar o teu dislike também. Mas comente, compartilhe. Tá bom? Desde já, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.